Música Como se diz aqui no Nordeste, as coisas estão custando os olhos da cara. Bom, mas amanhã é dia das crianças, é dia de presente agorizada. E você já imaginou chegar em casa sem o presente do menino? Aí não dá. A alternativa é apelar para fazer essas compras juntamente com os ambulantes, que tem aquela coisinha com preço mais acessível. E aqui, olha, nessa barraca aqui, tem uns bonequinhos que estão bonitinhos pra caramba. Olha só, mostra aí, Pinheiro. Tem pintinho amarelinho, tem pintinho azul, tem pintinho de toda cor, tem ursinho, tem elefante, rapaz, tem zebra. E o seu Antônio está por aqui. E o seu Antônio, as vendas como estão antecedendo o dia das crianças? Começando o dia, graças a Deus, já está começando a melhorar um pouquinho, né? Pelo menos hoje, amanhã, nós temos um dia bom trabalho. O seu trabalho há quanto tempo aqui como ambulante? Desde a Arabraca já há 25 anos. 25 anos. Sempre vendendo os bonequinhos aqui? Não, antigamente era com outros produtos, hoje é com pelúcia. Eu, graças a Deus, eu vendo com preço bem acessível. Onde por aí é 25, 30, aqui é 20 reais. Aí dá pra todo mundo comprar um prazer pra sua criança. Por exemplo, essa boneca aqui, muito bonita, está custando quanto? 20 reais. 20 reais. Se quiser levar, o cachorrinho branco. Esse é um cadeirinho. Cadeirinho, cadeirinho. Também é 20. Cadeirinho é 20. O menorzinho aqui é de 15. Rapaz, é brinquedo de baixo que eu até estou confundindo aqui os animais. Vem cá, o elefante aqui. 25. 25 reais o elefante. Essa boneca preta, com os cabelos, olha, preto, vestidão bonito. De 20 reais. De 20 reais. De 20 reais. E está vestido dentro da tradição nordestina, roupinha de chita, toda arrumadinha. É, já pronto, é para o senhor, graças a você se aproximando por aí, né? Pois é. A gente vai agradecer aqui o senhor Antônio, desejar boas vendas para ele e a gente vai seguir aqui conversando com outros ambulantes, com pessoas que fazem o trabalho informal no centro da cidade, de vender seus produtos e, é lógico, saber se a animação de todo mundo está igual a de seu Antônio. Vamos nessa. A gente passava por esse outro local onde tem umas bonecas lindíssimas e isso nos chamou a atenção. A Vitória é a vendedora. Vitória, qual o preço dessa boneca? Essas bonecas grandes aqui estão de 70, a vista no cartão está de 75. E divide, Vitória? Em duas vezes. Ou seja, facilidade para a mamãe que quer dar uma boneca bonita para a sua filha. Verdade, facilita muito, muito, muito. Aquelas crianças que amam muito boneca, aproveita, vem aqui, compra a sua e garante logo para a da sua criança. Pois é, está vendo aí, a Vitória é desenrolada e você, lógico, pode até dividir em duas vezes no cartão e levar uma boneca dessa lindíssima. Aqui na rua é simples desse jeito, você pagou, levou e ainda tem a possibilidade de dividir no cartão. Aqui no calçadão da Anibal Lima, o locutor anuncia os produtos e tem brinquedos para todos os gostos e preços diferentes. E a gente vai saber aqui. Amigo, você está anunciando aqui os produtos e os brinquedos para o dia das crianças. Pode mostrar para a gente aí e falar um pouco dos preços? Podemos sim, vamos embora. Temos esse lindo patinete agora aqui de 200 reais com 10% de desconto à vista. Esses lindos cavalinhos aqui também de 65 que fica 60 reais à vista. Lindas bolas, lindas bonecas. Temos essas bolas aqui também agora de 8 reais. Temos brinquedos muito inacessíveis, brinquedos para toda criançada e não para por aí. Tem muita coisa nova dentro da loja, viu? Muito bem, a gente observa que essas bolas coloridas com essa corrente, como é que a criançada brinca com essa bola aí? Mostra para a gente. É muito fácil, isso eu vou mostrar agora. Aqui, ó, fica amarradinha na mão, ó. Brinquedo é muito fácil. Quer dizer então que o lance é deixar a criança à vontade dentro de casa? À vontade, é vontade. É de brincar bastante. É, justamente, até a semana da criança vamos deixar ela à vontade, não é isso? Muito bem. Já deu para você perceber que os preços têm para todos os gostos, enfim. Basta vir aqui no calçadão da Anibal Lima, antecipar o presente do seu filho ainda nesta segunda-feira porque amanhã é dia de aproveitar com a família, é dia de descansar e dar o presente da criançada. Volto aos estúdios. Tchau. Tchau.